Aleluia, 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 Maravilhoso é Jesus, Aleluia, Aleluia, Maravilhoso é Jesus, A minha vida Pois me salvando Me perdoando A senão vivo Um dos Maravilhos Sim, a todos É Cristo Salvo a mim Maravilhos Sim, oi, oi, oi É Cristo Que eu vi em ti Nunca podia saber Qual é o grande prazer No revertido No arrependido A graça Que eu recebi O arrependido Sim, a todos É Cristo Pois salvo a mim De novo O arrependido E o inimigo O arrependido É Cristo Que eu vi em ti É Cristo E na cela Cachou E na cela E na cela Vida abundante É Cristo Passante E o reino Com o reino E 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 o reino Maravilhoso É Cristo 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 E maravilhoso É isso O salvo A Jesus Para todos E o mundo É o que o É o que o É o que o Para todos E maravilhoso É isso O salvo A mim Para todos E maravilhoso É o que o 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 Aleluia